As imagens da padaria em pleno funcionamento no começo do mês em nada lembram o cenário atual. Estantes, móveis, equipamentos de refrigeração, difícil até distinguir uma coisa da outra. As marcas na parede não deixam dúvidas. Aqui, a água passou dos dois metros. Carla foi obrigada a fechar o estabelecimento no dia 3 de maio. Na semana passada, conseguiu reabrir, mas agora para reconstruir o que foi perdido. Como é que a gente recomeça? Essa é a pergunta que a gente se faz todos os dias, sabe? Porque aí a gente chegou a uma conclusão, é um dia de cada vez. Agora a gente está focando na faxina. Amanhã a gente vai... E como é que pagam os funcionários? Os funcionários têm que receber. Eles têm as suas casas para reconstruir, têm as suas famílias para sustentar. E aí depois a gente vai ver como é que faz para reabrir. É muita máquina, é muito equipamento perdido, né? Não tem mais nada de estoque. Na padaria, trabalhavam 48 pessoas. A folha de pagamento deste mês está garantida, mas o futuro ainda é incerto. Carla precisa recuperar a capacidade produtiva para voltar a atender ao público. E para isso, vai contar com o apoio do governo federal por meio de linhas de crédito. Se não houver recurso do governo, não tem como reabrir a padaria de maneira nenhuma. Não tem, não tem. E não só o meu negócio, como muitos outros, sabe? Nós precisamos muito de que venha ajuda de fora. Porque senão, o que nos resta? Fechar as portas. Inclusive, talvez até mudar de município, né? Com pouco mais de 41 mil habitantes, Eldorado do Sul fica a 11 quilômetros de Porto Alegre. A cidade ficou completamente debaixo d'água após as chuvas do último mês. Aqui estão instaladas várias indústrias e empresas de médio e grande porte. Todas foram atingidas de alguma maneira pelas enchentes. Até 15 bilhões de reais estarão disponíveis em linhas de crédito para grupos de todos os tamanhos. Das pequenas às médias empresas, como a padaria da Carla, até grandes grupos empresariais. A ideia é fazer com que esses negócios consigam voltar a operar e manter empregos. Todas as empresas podem acessar com, eu diria, praticamente juros zero, porque é uma taxa de 4%. Englobado aí a correção, o juro, ou seja, se a inflação é 4%, estamos falando de juros zero. Isso, vale ressaltar, nunca foi feito na história do país algo nesse montante, nessas condições, para as empresas que sofreram desastre em qualquer época. Então, é uma condição extremamente facilitada, oferecida no montante que entendemos ser o que as empresas demandarão. Se necessário se comprovar mais valores para essa linha, nós podemos atender.